Salve abençoados! Anjo do Asfalto trazendo um informe aqui pra vocês Tô aqui na Avenida das Américas Altura do 11.889 Tá? 3 de centro Vim trazer material do nosso parceiro aqui Bruno Demar Tá? Protético Vim aqui na clínica do Dr. Sérgio Vou entregar aqui agora, agora são 17h10 5h10 Aí vou partir daqui lá pra Laranjeira Aterro do Flamengo E aí mano, eu pego a Brasil E partir pra casa Chegar em casa, tomar um banho e descansar Porque quando for às 20h Eu vou entrar em uma live Aí do amigo JR Motoka aí de Sampa A gente vai trocar uma ideia E vai falar sobre isso aqui mano Sobre o dia a dia do Motoka Sobre isso aqui ó Sobre trânsito mano Sobre trânsito É... A galera Motoka Esse é o nosso dia a dia mano Esse é o nosso terreno É isso aí, tamo junto Vem comigo